das habilidades que vocês tem que ter quando você pensar em digital e aí eu falo sobre planejamento e talvez vá até um pouquinho diferente do que o pessoal falou, no digital a gente não pode planejar demais não pode acho que a maior cara de growth essa palavrinha que aparece aqui pra mim, a maior cara de crescimento de empresas aqui do Brasil que eu considero mineiro ele tem um método de planejamento sabe qual é o nome do método? é o método do boi louco que ele diz o seguinte planeja o mínimo necessário e vai fazer por que isso? porque assim, gente, eu adoro planejar adoro planejamento pra meu negócio, só que a gente tá num momento global e nacional muito complexo e aí a gente tá vendendo almoço pra pagar a janta né, acredito que a maioria que tá pensando nisso e assim cara, como é que eu faço eu vou parar um mês inteiro pra fazer um planejamento? não dá eu vou parar um mês inteiro e aí a gente tá num momento em que eu faço eu vou parar um mês inteiro Obrigado.